Olá, meu amigo e minha amiga! Estamos de volta com mais um Portal do José, nesse final de Domingão, com muita coisa importante e interessante acontecendo, que irei compartilhar aqui com vocês o nosso encontro de hoje, num dia que certamente está sendo absolutamente normal para você que está aqui no nosso portal. Por exemplo, hoje você irá dormir sem a preocupação de amanhã cedo ver a Polícia Federal pelo olho mágico ou simplesmente escutar sirenes ou alguém batendo a sua porta para criar alguma modificação muito radical na sua vida. Isso não é pouca coisa, né? E eu falo com vocês aqui sobre essa situação com muita propriedade, porque em canais como o nosso aqui, no nosso Portal do José, nós recebemos muitos comentários. E deu para perceber de alguns anos para cá, desde que nós tivemos a eleição de Lula para a presidência da República, que o nível de comentários dessas pessoas do mundo da extrema direita mudou completamente. Essas pessoas estavam sendo muito violentas, muito agorentas, elas muito petulantes, muito ousadas, e agora elas estão extremamente murchas, porque elas começam a enxergar que o universo paralelo que elas estavam habitando não estavam levando essas pessoas para lado nenhum. Agora o mundo concreto é que está prevalecendo. Como vocês já sabem, todos os domingos eu faço uma resenha aqui dos principais assuntos dos jornais dominicais. Eu vou falar com vocês sobre algumas dessas situações, mas eu quero sublinhar essa transformação que a gente passou aqui no Brasil, e que embora tenhamos no nosso país uma extrema direita extremamente perigosa, eles também começam a ficar extremamente desacreditados, e cada vez mais dentro desse desespero, eles estão tentando se agarrar em algum tipo de salvação. E no caso específico, eles hoje agarram a figura do Sr. Elon Musk. Mas será que ele pode mudar alguma coisa aqui no nosso país? Ele, de fato, pode criar constrangimentos para a nossa democracia, para personagens da estrutura do Estado brasileiro, para o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal? Pois bem, essa gente aí está tendo uns pensamentos, no mínimo, estranhos ou ridículos, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, quero convidar você, que está chegando nesse instante ao nosso portal, e ainda não nos conhecia, porque você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomendo, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário, e se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, você que é muito bem-vindo, é muito bem-vindo. Bom, gente, hoje mais cedo, no nosso primeiro encontro, eu comentei com vocês, essa situação aqui, sui generis, né? Eu não tinha conseguido pegar o nome aqui dessa deputada, né? Do parlamento holandês, que tem o nome de Eva Vlardingerbroek, né? E ela fez um discurso lá, nesse encontro dos extremistas de direita, que está acontecendo lá na Hungria, mostrando que o poder econômico, o poder constituído, os políticos, aquilo que se chama de establishment, todos estão muito preocupados com uma situação que está em curso no mundo. Aí ela diz o seguinte, aqui está o discurso completo que fiz no CEPAC da Hungria, sobre o qual o establishment está perdendo a cabeça. Eu falei a verdade proibida. A grande substituição não é mais uma teoria, é realidade. Os europeus brancos estão a ser substituídos nos seus próprios países, a um ritmo cada vez mais acelerado. Isso significará o fim da nossa civilização, se não mudarmos a situação. Nossa civilização, quem, cara, pálida? De que civilização a senhora está falando, né? E aí eu comentei muito rapidamente com vocês, aí ela diz aqui, né? O que significará o fim da nossa civilização, se não mudarmos a situação. Bom, o que ela quis dizer com isso exatamente, né? Enfim, eles estão ali fazendo uma análise, os extremistas de direito, que, mais uma vez, os problemas que estão enfrentando em sua sociedade têm sempre uma causa externa. Ou é um migrante, ou é um refugiado, ou é um comunista, ou são grupos identitários, ou são as feministas. Nunca o problema é a concentração de renda, que faz com que, em países em desenvolvimento, haja cada vez mais a produção de miséria e pobreza. Em países muito pobres, sem perspectiva para a sua juventude, para as pessoas que têm uma força de trabalho, há sempre uma fuga dessas regiões para áreas onde elas possam conseguir algum tipo de emprego, algum tipo de bem-estar. Bom, o que fazem alguns países em algumas regiões? Eles investem em regiões que estão sofrendo algum tipo de fuga de jovens, de material humano, de pessoas, para que isso não aconteça, investindo para que essas regiões tenham uma melhor infraestrutura, ter emprego, cultura, enfim. Porque se a sua vida, na sua vila, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, está boa, está relativamente boa, você não tem privação de absolutamente as coisas fundamentais, o que é que vai te fazer sair do seu país para ir para um país estrangeiro, com todas as dificuldades que se enfrentam. Então, essa gente tem uma distorção na interpretação dos acontecimentos muito grande, e é muito absurdo, a gente vê aqui no Brasil, que a extrema-direita se una a esse tipo de pensamento desses extremistas de direita no mundo, que não querem absolutamente mudança na estrutura econômica do planeta. Eles simplesmente estão funcionando como ferramentas de distração e de ferramentas de estresse na sociedade, para que justamente o modelo econômico que está em curso no nosso planeta, especificamente países como o nosso, não seja alterado, não seja afetado. Essa é a mecânica fundamental. E talvez aqui o Portal do José seja o único espaço que tem salientado que a função dessa extrema-direita não é simplesmente criar um discurso de ódio para ganhar dinheiro nas redes sociais, não. A coisa vai mais além, e eu tenho sempre chamado a atenção de vocês para esse tipo de reflexão, e por isso que eu gosto muito de ler os comentários de vocês. Bom, e aí entrando aqui na análise dos principais jornais, como eu sempre faço, né? As manchetes estão muito variadas, né? Porque não teve nenhum acontecimento bombástico, marcante, que atraia a atenção de toda a imprensa no Brasil e no mundo especificamente, né? Bom, aqui na Folha de São Paulo tem, Congresso tem de respeitar a legislação fiscal, diz Haddad. O Estado de São Paulo fala de inteligência artificial, o Globo aqui fala, coloca em destaque a faixa de Gaza, e uma matéria aqui com o Tarcísio de Freitas e outros jornais, enfim. Estão trabalhando aleatoriamente no meio dos acontecimentos do Brasil e do mundo, né? Em relação ao que diz a Folha aqui, ela sublinha, né, que está havendo um desentendimento muito grande entre o Haddad e o Congresso Nacional, Arthur Lira e o Pacheco, porque o Parlamento, os líderes do Parlamento, né, na Câmara e do Senado, eles querem cada vez mais o poder de cuidar do orçamento sem nenhum tipo de responsabilização. Se a coisa derrada, se dá um furo, se há uma quebra na lei de responsabilidade fiscal, quem entra pelo cano é o Poder Executivo, o Presidente da República. Então, esse é um debate que começa a vir a público para que a gente entenda por que existe um orçamento, como é que funciona o orçamento, quais são as prioridades de um orçamento. Isso pode ajudar, inclusive, que a sociedade entenda que tem uma grande parcela do orçamento que não é discutida, que é usada para pagar juros da dívida, né, ou das dívidas, que nós não temos ideia de onde surgiram essas dívidas, o que elas representam e por que elas sugam tanto a energia do povo brasileiro. A matéria aqui do Estadão diz, de aliado opositor, estilo Camaleão de Pacheco, preocupa Planalto, STF e intriga até bolsonaristas. Bom, sobre também algumas postagens da extrema direita, eles estão fazendo um pânico, um terror gigantesco de que nós estamos vendo aqui no Brasil um abismo, uma crise econômica gigantesca que está chegando até os supermercados. Gente, desde que eu me conheço por gente, nunca a gente teve bonança em supermercado, né? Você ia, assim, durante vários meses no supermercado, assim, nossa, abaixou, o preço está abaixando todo mês. Isso não acontece. Se você pegar os preços de produtos hoje e compará-los com produtos de, os preços de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, de 5 anos atrás, você vai ver que não houve redução de absolutamente nenhum desses produtos, né? Sempre há uma inflação permanente. A vantagem hoje no nosso país é que a massa salarial está crescendo acima dessa inflação. Evidentemente, nós estamos falando de uma situação média. Existem famílias que estão passando ainda muitas dificuldades, chegam no supermercado, ficam alarmadas, ficam impactadas. Mas existem outros milhões de famílias que, comparando com aquilo que elas vivenciaram no governo Bolsonaro, elas percebem que muitas coisas melhoraram nesse quesito e que melhorou também a sua condição de vida. E quando eu faço esse tipo de abordagem, não é passar pano para uma situação aqui, outra colar, não. É simplesmente analisar como funcionam as coisas. E você, que é uma pessoa antenada, você sabe disso. Tem coisa que sobe e vai continuar subindo sempre, tem coisa que vai cair. Agora, as coisas só terão mesmo um impacto muito grande, de forma a ter uma resposta da sociedade extremamente forte também, se houvesse no Brasil uma redução, por exemplo, de 50% do óleo diesel. Aí nós teríamos um barateamento das malhas de transporte, dos transportes de cargas, de mercadorias. Isso certamente se refletiria em produtos que a gente consome todos os dias nos supermercados também. Enfim, a matéria é essa aqui. Salários aumentam, participação no PIB, lucro das empresas cai. Massa de rendimentos cresceu 11,7% no ano passado, a maior desde o plano real. Bom, em meio a tudo isso, a gente vai vendo inelegível, fazendo coro com o grande empresariado, o grande capital. Aliás, o governo Bolsonaro só resistiu a tantos crimes, sem ter mandado, sem que essas criaturas que estiveram à frente do nosso país terem ido para a cadeia, porque na área econômica, as pautas que Paulo Guedes tocavam eram as mesmas pautas dos grandes grupos econômicos. E o Bolsonaro, como um papagaio de pirata, um papagaio insano, ele só repete essas insanidades que são repetidas. Insanidades para o povo brasileiro, não contra o povo brasileiro, mas são sãs na lógica do mercado. Ele fez uma postagem aqui dizendo mais uma vez que a desoneração da folha de pagamentos foi instituída para aliviar a carga tributária de 17 setores da economia. E Jair Bolsonaro deu continuidade a tal ação, prorrogando por duas vezes a medida. Enfim, aquilo que se conecta com o assunto anterior. O Congresso Nacional, que representa, em sua grande maioria, os interesses dos grandes grupos econômicos, do rentismo, de grandes empresas, está advogando para esses grupos, na medida que quer passar goela abaixo do governo federal, do governo Lula, do Haddad, uma desoneração, ou seja, um alívio no pagamento de impostos desses setores, o que vai diminuir a arrecadação, diminuiria a arrecadação, sem nenhum tipo de contrapartida apresentada pelo próprio Congresso. Enfim, eu não vejo que esse assunto seja de todo mal, porque ele esteja vindo à tona, não. Porque isso vai atrair cada vez mais a atenção das pessoas que estão se antenando com a realidade brasileira para poder entender por que as coisas estão se dando no Brasil, como elas estão se dando, quem é que está advogando por causa própria e quem é que está realmente preocupado por o brasileiro. Bom, outro assunto aqui. O senhor Nicolas Ferreira disse que vai solicitar a lei de acesso à informação se os gastos para a viagem dos ministros STF, STJ, TSE, juntos dos ministros e aliados de Lula, a um evento em Londres, foram arcadas com dinheiro público. Nossa, que moralidade, hein, senhor Nicolas Ferreira? O senhor que toda hora também está vendo aí seus parças, né, deputados, irem para fora do nosso país, serem, inclusive, pagos com dinheiro público para falarem mal do nosso país. O senhor está levantando essa questão aí. Eu duvido que esses ministros todos tenham ido para um evento privado, né, onde há pagamento, normalmente, da estadia, das passagens dos convidados, que essas figuras tenham ido com dinheiro público. O que revela também um grande mal-caratismo, né, uma grande disfarçatez, porque a sua turma, senhor Nicolas Ferreira, a única coisa que eles fazem, muito rapidamente, com efetividade, né, é sugar dinheiro público para seus benefícios pessoais, né. Bom, fica aí o registro, né. E aqui, uma situação também que já está dando o que falar, né. Tarcísio sobre Alexandre de Moraes. Não se briga com ele, a gente se une a ele. Enfim, né, uma voz aí que entra no campo da racionalidade. O senhor Tarcísio, um homem de direita, um de extrema-direita, né, pelo menos nesse quesito, o ministro Alexandre de Moraes, ele está demonstrando uma divergência dessa gente insana que está agora tentando trazer o Elon Musk para destruir a democracia do nosso país. Pelo menos nesse campo ele está mostrando uma racionalidade. Ou seja, ele é oposição ao governo Lula, mas no ponto administrativo, eles estão tendo uma relação civilizada e não é por outra razão que ele está tentando ali se colocar como uma alternativa para a figura do delegível quando ele for finalmente para a cadeia, né. Bom, é por isso que eu estou aqui, né, para cada vez mais jogar luzes sobre essas criaturas e ajudar também a dar um empurrãozinho nessa fila, né. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço, tenha um bom final de domingo, um bom começo de semana, porque outras pessoas no Brasil não terão, né. Um grande abraço, tchau.